A nossa reportagem está aqui na Delegacia da Polícia Civil aqui em Caicó. Informação de muita droga apreendida, maconha, crack e ainda munição de arma .40. Vem pra cá. Nós vamos tentar conversar com o delegado, com os delegados da Polícia Civil aqui de Caicó, Dr. Leonardo Germano e também o delegado Dr. Ricardo Brito, sobre a apreensão destas drogas na tarde de hoje em Caicó. A Polícia Civil fez também uma busca na procura do suspeito de matar o empresário ontem em Caicó, na Zona Norte. Vamos tentar conversar com os delegados, Dr. Ricardo Brito e Dr. Leonardo Germano, aqui na Delegacia da Polícia Civil. Como todos sabem, ontem tivemos um crime bárbaro aqui na cidade. Desde o primeiro momento, equipes da Polícia Civil, mesmo fora do horário de expediente, ou seja, o pessoal trabalhando em serviço extraordinário, fizemos várias diligências em conjunto com a Polícia Militar, tentando capturar o autor desse terrível crime. Desde os primeiros instantes, Dr. Leonardo esteve ao local com a equipe, conseguiu identificar o suspeito e desde então estamos em diligências permanentes na busca de capturá-lo. Essas diligências, elas tiveram início ainda na noite de ontem, se prolongaram também no dia de hoje e no contexto dessas diligências nós conseguimos apreender diversas drogas, munições de diversos calibres em lugares que foram apontados como possível esconderijo do criminoso. Então, essa droga está no contexto da operação em busca do suspeito, mas não pertence a ele. É assim? Ainda não temos como afirmar que sim ou que não. As informações que nos foram chegadas, Dr. Leonardo pode confirmar isso melhor, eram no sentido de que o suspeito do latrocínio estaria escondido nessa residência no bairro Alfredo Gugel. Solicitamos o apoio da polícia militar, fizemos o cerco, constatamos que não havia ninguém no local e ao entrar na residência foi constatado a existência de cocaína, maconha, munições de calibre .40, mas não havia nada no local identificando o morador. Então, nós solicitamos também a perícia do ITEP e as investigações vão dar continuidade no sentido de identificar a quem pertence a essa droga. Dr. Leonardo, foi uma surpresa para a polícia a localização desse material entorpecente no endereço? Nem tanto. Já desenvolvemos um trabalho em combate ao crime organizado aqui na cidade de Caicó. O bairro Alfredo Gugel é um bairro muito sensível, porque sabemos que existe um número expressivo de indivíduos que se dizem faccionados, que se dizem integrantes dessa facção criminosa. E já havia um monitoramento de determinados locais, de fluxos de pessoas que sabemos possuem ligação com essa facção criminosa. As residências de hoje vieram a corroborar as informações de investigações pretéritas, no sentido de que aqueles locais eram utilizados para o crime, como esconderijo para foragidos, depósito de material ilícito, como drogas, apreendemos uma quantidade expressiva de cocaína, maconha, crack, depósito de objetos roubados, encontramos um colete de mototáxi que acreditamos que estava sendo usado na prática de crimes dessa natureza, encontramos uma televisão que acreditamos há de vir de furto ou roubo, e munições, munições de vários calibres, 38.40. Então não foi uma surpresa, de fato a gente já tinha informação de que esses locais eram frequentados por faccionados. Todavia, com o advento do latrocínio ontem, um crime de fato abjeto, e ao identificar de pronto quem seria o autor do crime, nós intensificamos e evidamos a diligência em flagrante delito, visando capturar o nosso suspeito. E sabemos que, dentre outros faccionados, ele frequentava esses locais. Isso as nossas investigações, de maneira pretéreta, já apontavam. De tal modo que a gente foi aos locais e corroboramos as informações que dispunhamos, que de fato os ambientes, os imóveis eram usados para a prática de ilícitos. Infelizmente, não logramos êxito no objetivo principal, no objetivo imediato, que era capturar o autor do crime. De todo modo, a gente sabe que ele ainda está... Temos informações consistentes de que ele ainda está em Caicó. E esse é o momento também de pedir apoio à população, no sentido de nos fornecer, através de denúncias anônimas, informações que nos levem a capturar. As diligências, como o doutor Ricardo bem disse, estão ininterruptas, estão em andamento. A gente, em absoluta coesão com a Polícia Militar, tem efetuado diligências desde o momento do fato, visando prendê-lo, e assim permanecemos. Permanecemos em diligência e acreditamos que com o apoio da população, a gente vai conseguir solucionar o mais brevemente possível esse crime. Então, quem é o suspeito? A polícia pode divulgar o nome? Podemos sim. A gente já tem elementos consistentes para apontar que o indivíduo chamado Wesley Magno Silva de Araújo é o autor do latrocínio que vitimou o empresário Sr. Jorge, no final da tarde de ontem, na Boa Passagem. Já tínhamos informação de que ele integra o crime organizado, ele integra uma facção criminosa, ele especificamente atua no bairro Valfredo Gurgel, já teve alguns apelidos de facção, o mais recente, e talvez seja dessa forma que ele é conhecido no seio social atualmente, é como Negão Salvador, a gente teve essa informação também. Então, a gente pede à população que nos ajude. Quem souber do paradeiro de Wesley Magno, por favor, acionar os canais de denúncias anônimas da Polícia Civil, pode ser pelo 181, mas também pelo nosso WhatsApp local, na Delegacia Municipal de Caicó, um instrumento muito mais rápido para a gente poder checar, que é o 3421 6029. 3421 6029. Quem ainda tiver qualquer tipo de informação, por favor, nos informar, tudo é absolutamente checado, e ainda estamos em flagrante delito, porque as diligências ainda não foram interrompidas, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, e tão logo nós consigamos prendê-lo, tão logo conseguiremos fazer justiça, frente a esse crime tão abjeto, que nos choca a todos, o trabalhador perder a vida da forma que aconteceu. Leonardo, ele esteve, o Wesley esteve um dia antes do latrocínio na loja da vítima, no Boa Passagem? Isso, o Wesley, ele foi à loja da vítima na tarde do dia 18, na terça-feira, no final da tarde, passando-se por cliente, certamente com o intuito de fazer levantamento de uma potencial vítima. Ele não praticou o crime naquele momento, mas na madrugada do dia 19, utilizando-se da mesma roupa, a mesma vestimenta que ele usava quando ele foi à loja da vítima do Sr. Jorge, ele praticou um assalto ao Posto Shell, aqui no centro da cidade de Caicó. Isso por volta das duas da manhã. E, no final da tarde do dia 19, ontem, ele praticou o latrocínio. Então, ele vem numa sequência de crimes e é premente que a gente consiga prendê-lo. Doutor, o cidadão que matou, o Wesley, no caso, suspeito de matar, o Jorge, ele, além desse crime, já tinha praticado algo nesse sentido? Crime de homicídio, crime de morte? A polícia tem essa informação? Ele integra organização criminosa, ele integra uma facção. E a facção possui dezenas ou centenas de crimes em sua bagagem de atuação. Então, direta ou indiretamente, obviamente, nós acreditamos que ele tem sim participação de crimes graves, de crimes hediondos e de crimes cruentos. É uma pessoa que consideramos ser de altíssima periculosidade. Doutor Leonardo, ele não seria de Caicó? Ele seria de outra cidade do Estado? Me parece que de Corrais Novos, mas a atuação dele no âmbito criminoso se dá em Caicó, se dá no bairro do Alfredo Gurgel. Temos informações de que há pelo menos quatro anos ele atua naquele setor. Doutor, procede a informação de que a vítima, o Jorge, efetuou algum disparo na tentativa de evitar o assalto? Esses detalhes, essas nuances, acho que, como vocês bem conhecem, eu não gosto de externar. Acho que são detalhes técnicos na investigação, que só cabe a gente difundir ao término do nosso trabalho. Sobretudo porque houve uma perícia técnica realizada e seria, no mínimo, precipitado a gente nos antecipar ao laudo pericial do ITEP. A polícia pode dizer, por exemplo, que arma o Wesley teria utilizado para o latrocínio? Provavelmente calibre 38, um revólver calibre 38. Doutor, a droga apreendida já foi pesada? Pesou quanto? E foi o que? Crack, maconha e cocaína? O material entorpecente apreendido, uma quantidade expressiva de maconha, algo em torno de 4 kg, ainda vamos promover a pesagem. Bastante cocaína, inclusive material utilizado comumente na mistura. Eles promovem mistura para poder majorar a quantidade, majorar o lucro e também encontramos crack. Além de objetos que há o indicativo de serem de advíder de roubo e furto, daí a gente vai divulgar para os colegas da imprensa que possam difundir amplamente na cidade de Caicó, se alguma vítima reconhecer, poder nos procurar os objetos. Encontramos também munições calibre .40 e calibre .38, calibre .38 esse que foi usado no latrocínio do senhor Jorge. De tal modo que temos uma boa perspectiva de que todos esses locais em que nós enviamos as diligências hoje, com o apoio do GTO, eram de frequência, de faccionados, do crime organizado, dentre eles o Wesley. Quem pertence à casa, doutor Leonardo? Oi? A residência será sendo alvo também de investigação de quem pertence à residência, enfim, essas informações? Iremos aprofundar as investigações, como o doutor Ricardo até chegou a mencionar, no primeiro momento. Agora nos cabe identificar toda a rede de apoio do Wesley, dentre eles, quem são os responsáveis pelos imóveis, que estavam sendo usados livremente pelo crime organizado para a prática de crimes. Isso aí vai ser objeto de investigação, de aprofundamento das investigações que nós já estamos desenvolvendo. Acrescento ainda que aqueles que tiverem dando qualquer tipo de guarida, proteção, dando esconderijo, ou mesmo que tenha dado apoio logístico ao Wesley Magno, está incorrendo em crime, no contexto de um crime gravíssimo. Então todas essas pessoas estão passíveis de responder criminalmente. Então mais uma vez a gente pede o apoio da população. Quem souber do apoio do Wesley Magno, nos informe através dos canais de denúncias anônimas, as pessoas não serão identificadas, nos informe para que nós possamos prendê-lo. Em especial o nosso WhatsApp, que é o 3421 6029. O que é o nosso WhatsApp?